Muito bem, no estádio Alfeiro Schurim, na zona leste de São Paulo, Corinthians recebe pela série Sub-20 a equipe do Santo André. Com, Kaique França, Lucão, Lucas Ballardin, Luiz Gustavo, Uau, Uau, Fê, TC, Uau, Fê, TC, Lucas Douglas, Calil, José Paulo, Fernando e Ian. O técnico é o senhor Emerson Ávila, já a equipe de Santo André do ABC vem aí com Guilherme Ramon, Caio, Leonardo, Amaral, Cássio, Jean, Wellington, João, Guilherme, Lucas, Gomes e França. E o técnico é o Alain Dotti. Arbitragem é da Federação Paulista de Futebol. E aí estão, aí está o senhor Edson Reis Baiva Júnior, os capitães da equipe do Santo André do Corinthians, assistente um João Edilson de Andrade, assistente dois Maurício Reder Luiz Alexandre. E o quarto árbitro é o glorioso Robson Vasconcelos Oliveira. Muito bem, tudo bem, pode começar. Ok, pode começar. Dois relógios. Está valendo! Quem mais me ajuda nessa transmissão aqui da RedeTV? A minha esquerda está Bruno Prado. Bom dia. Olá, bom dia Silvio, bom dia a todos aqui. O telespectador da RedeTV, um jogo em que temos o Santo André, que até aqui só somou um ponto na competição, um empate, duas derrotas em três partidas, vai muito mal. E um Corinthians que fez apenas dois jogos, né? Venceu o primeiro de goleada contra o Juventus, depois perdeu o Clássico para o Santos, mas mostra um bom futebol, mostra uma boa equipe, favoritismo do Corinthians no jogo de hoje pela campanha das duas equipes até aqui. E o Maurício Capela? Bom dia Silvio, Bruno, João Paulo, bom dia a você que está conosco na tela da RedeTV. Claro, o favoritismo recai sobre a equipe do Corinthians e olho em alguns jogadores, né? O 7, Lucas Douglas, da equipe de Parque São Jorge, e o 9, José Paulo. São dois jogadores que se comportaram bem aí, que vêm se comportando bem nesses dois jogos. Vamos lá então. Vamos ver o time de azul, claro que você está sabendo. E você está vendo aí imagens do estádio Alfredo Schurin. Hoje vamos contar um pouquinho a história desse estádio, que tem atualmente capacidade para 18 mil espectadores. E que custou, foi presenteado ao Corinthians pelo senhor Alfredo Schurin, proprietário de uma fábrica de parafusos ali perto do Largo de São Bento. Ele comprou exatamente toda essa cleva aí, onde está o Parque São Jorge, por 33 mil contos de réis. Contos de réis. Se você perguntar mal ao Silvio, como é que é conto de réis, como? 1926, Balando. 1926, a moeda que transitava na terra do Piriquim, eram os famosos réis. E por 33 mil contos de réis, o Corinthians ganhou do Alfredo Schurin essa sua praça de esportes, que não é mais como antigamente. Hoje o Corinthians tem um CT moderníssimo ali, um pouquinho mais pra frente do estádio Alfredo Schurin. Com que o nominado Joaquim Graffa, pelos bons serviços prestados ao time. E aí ficou exatamente para algumas partidas. O 18 mil, a torcida do Corinthians em top isso aí. 18 mil, 18 mil torcedores do Corinthians aí, não dá nem para o gasto. Bom, vamos ver um pouquinho do jogo. Daqui a pouco a gente acaba contando um pouquinho mais da história da Fazendinha. Fazendinha porque naquela época o Parque São Jorge era tão longe, mas tão longe, que era chamado de Fazendinha. O lateral que favorece a equipe do Santo André está em um lateral esquerdo, Cássio. Apenas para você. Está devidamente bem informado. O Grosso do Prado conta para a gente. Até que idade pode se jogar? Opa! Está impedido. Até que idade você pode jogar nessa competição sub-20? São jogadores que, no máximo, que completam 20 anos neste ano de 2013. Ou seja, jogadores nascidos de 1993 para frente. O máximo que você pode ter é 20 anos em 2013. E quem vai tomar conta da nossa interligação é o Maurício Capella, que está já a postos aí com o seu tablet. O tablet é a modernidade do tablet, para você poder acionar através do nosso Twitter, arroba sub-20, rede TV. Sua pergunta, a sua informação, a sua crítica, estaremos aqui à inteira disposição. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí na tela como é que você pode mandar o seu Twitter. É o arroba sub-20, o 20 numeral. Então, logo eles escrevam aí na tela, você vai ficar, tomar conhecimento. É isso aí, ó. Arroba sub-20, rede TV. Mande a pergunta, mande a informação, mande aquilo que você quiser, que o Capella estará à sua disposição. A gente vai olhando aqui, agora, nesses primeiros quase cinco minutos, a maneira que joga o time sub-20 do Corinthians. E vai a pergunta. Em cinco minutos, evidentemente, não dá para você ter uma noção. Para quem está olhando muito esse time hoje, é o nosso Tite, que levanta cedo, vai à missa, comunga, vai enfrentar a portuguesa logo mais na equipe no Pacaembu. Então, ele fica olhando, porque é pensamento dele evidente puxar, como se diz na gíria portugulística, o sub-20 para a equipe de cima. Está o primeiro escanteio do jogo. Daquele lado, levantamento a ser feito pelo time do Corinthians. Com o posicionamento aí do Luiz Gustavo, esse número 4 ali na entrada da cozinha. E a bandeirinha ali, não tem uma bandeirinha de escanteio nesses campos aí. Que ela esteja em ordem. Ou ela está torta, ou ela está encostada no chão. Capela, dá para dar um berigui-stique-tangas? Está aí? Como é que está jogando o Corinthians? Está jogando como joga o time de cima? Ou se tem outra variação tática? Olha, joga parecido sim, Silvio, em relação ao time de cima. O Corinthians joga com três jogadores abertos ali. O Ian é o jogador hoje que está caindo pelo lado esquerdo. O José Paulo mais centralizado. E o Fernando, caindo um pouco mais pelo lado direito. E uma trinca ali no setor de meio campo. O 5, o Aleph. É o jogador mais de marcação. O 7, Lucas Douglas. É um jogador que cai mais pelo lado esquerdo. E puxa bem a saída de jogo do Corinthians. E o 8, o Calil. Jogador que está caindo um pouco mais pelo lado direito. É um Corinthians parecido. Tem uma ligação, sim, com o time de cima. Esse é o técnico do Corinthians, o senhor Emerson Ávila. Semana passada nós já dissemos alguma coisa a respeito dele. Semana passada, não. A semana, no dia 25 de maio, quando ele enfrentou e perdeu para o Santos por 2 a 1. Mas é nunca demais você relembrar aquilo que o Ávila já fez em favor do futebol. O Ávila trabalhou por muitos anos na categoria de base do Cruzeiro. Chegou, inclusive, algumas vezes a dirigir o time principal, né? Entre a saída de um treinador e a chegada de outro. E ficou mais conhecido nacionalmente quando passou pelas seleções de base. Outro destaque também que vale dele, ele subiu o Ipatinga para a Série A do Brasileiro. O time principal do Ipatinga foi vice-campeão da Série B em 2007. Subiu para jogar a Série A em 2008. Mas no ano passado ficou mais conhecido, dirigindo a seleção Sub-20. Foi levado para a seleção brasileira de base pelo Ney Franco, que era coordenador da base. Dirigiu a Sub-17, o ano passado a Sub-20. Ano passado não, início desse ano. Seleção que acabou eliminada no Sul-Americano. Do outro lado nós temos o técnico Alain Dotti. Conhece ele, Capela? Olha, a gente, pelas pesquisas que a gente realizou antes da bola rolar, né? O Alain Dotti foi zagueiro, viu, Silvio? E trabalha já na base do Santo André desde 2010. Portanto, 3 ao vivo. E só para completar, o Alain Dotti começou no Votuporanguense, e quando ele estava com a idade dessa rapaziada aqui, ele chegou a defender o Corinthians, inclusive. Ah, interessante isso aí. Se você puder fechar aquela porta para que a nossa musicalidade não interrompa a nossa transmissão, por gentileza. Só dar uma fechadinha. Muito obrigado. É o pessoal da programação ensaiando. Tanto atribuir e descer daqui da equipe do Santo André, com a chegada em centro-avante, João Guilherme. Esse número 10 é o Gomes. E veja como é que sai a equipe do Corinthians. É do jeito que o Tite quer. Douglas. Aí, Calil. Como é que é a situação nesse grupo meia dúzia? Bom, é o grupo que classificam quatro equipes, né? Como todos os outros. Alguns grupos com sete equipes, outros grupos com oito. Esse grupo seis é um dos grupos que tem sete equipes, né? O Santos é o líder? Muito bem até aqui. Vamos ver aí, Santo André. Agora o Santos, líder. Deixa eu ver. Bom, o goleiro do Corinthians, Kaique. O técnico do principal hoje na equipe do Santos era aquele que estava dirigindo o Corinthians. O Claudinei Oliveira. É, o Claudinei que era o técnico do Sub-20. Por enquanto é interino no profissional, né? Pode ser que volte ao Sub-20 se o Santos contratar um novo treinador, né? O Santos tem nove pontos em três jogos, né? Ganhou os três. É o líder do grupo. O Santos que é atual campeão paulista e atual campeão da Copa São Paulo de Júniors. O Aldax é o segundo com sete pontos, também em três jogos. São Bernardo também tem sete pontos, só que já fez quatro jogos. O São Vicente tem quatro pontos em três jogos. O Corinthians é o quinto. Tem três pontos, só que só fez dois jogos. Tem um jogo a menos que algumas equipes e dois a menos que outras. Santo André tem apenas um ponto em três jogos. O Juventus é o último zero, né? Zerado em quatro partidas. Fato anotado é cometido pelo lateral esquerdo do PC. Veja de novo aí, quem chegava junto por ali era o número dois, Ramon. A cobrança feita pelo zagueiro Caio. Já recuperado aí o Gomes. Como você pode observar, o time do Santo André. O que eu tô sentindo aqui não tem patrocínio nenhum, né, Capela? Acredito, não sei identificar se é patrocinador ou se é algum apoio, né? Na parte de frente da camisa tem alguma coisa. Mas, em relação ao Corinthians, é uma distância enorme, né? Tá aí o Calil. Veja como a equipe de Santo André adiantou bem a marcação em cima do Corinthians. Por ali atrás, Balardim, que é esse número três. E amanhã você acompanha às dez da manhã, a Atlético Sorocaba e São Paulo também pela Sub-20. Doutor Medi. É o patrocínio ali da camisa do Santo André. Você tá vendo aí a imagem recuperada? O chapéu que o Gomes acabou dando antes de ter recebido a falta do jogador do Corinthians. São Paulo recebeu hoje a graça do sol. Temperatura que não vai chegar a 28, mas chega a 25 e uma mínima de 18. Silvio. Ao vivo. Só confirmando a informação, esse nome que aparece na camisa do Santo André não é patrocinador, é um apoio que eles recebem e de patrocinador mesmo só uma empresa que fornece o material esportivo para os jogadores. Muito bem. É, time pobre é assim, né? A prefeitura bem que podia dar uma colher de chá para essa molecada aí. Prefeitura de Santo André, evidente. Estádio Alfero Churim, a Fazendinha, inaugurado no dia 22 de julho do ano de 1928. 1928. Não era nem nascido, meu. E já tava inaugurando a Fazendinha. Saiu. O jogo inaugural. E teve a presença de duas mil pessoas. América do Rio de Janeiro, dois. Corinthians, dois. Aí você pergunta, pô, dois a dois, o jogo inaugural, tá? Quem fez o primeiro gol? O primeiro gol nesse estádio aí, que evidentemente sofreu por várias remodelações, foi marcado aos 29 segundos. 29 segundos do primeiro tempo, por um famoso jogador corintiano chamado De Maria. Informação é o nosso esporte. Do Aladim, quem é do Aladim? A molecada você tem que, de vez em quando, apertar, de vez em quando, afrouxar. É isso que tá fazendo aí o Alain. Chamou ali pro jogo o Iã, número 11 do Corinthians. A marcação é feita pelo Leonardo. Quem é que vai balançar o esqueleto naquele lado lá? É o Lucão. Lucão, entre outras coisas, é o capitão do time do Corinthians, designado aí pelo Emerson Ávila. A gente canteiu de novo, batou em alguém essa bola, né? De novo o pagode armado na casa do Santo André. Jogadinha até é nada, aquela do escanteio do Corinthians, né? Ele encosta na bola. Dá pra repetir, se você puder repetir, primeiro lance da cobrança do escanteio. Só pro pessoal de casa ter mais ou menos a noção da jogada, nem que passou a 120 ali na Marginal, hein? Viu o Marginal do Turma do Bicho? Onde estamos chegando aí, a marca de quase 15 minutos. Você que está vendo essa imagem aí, do lado esquerdo, para que você tenha ideia, está o ginásio do Corinthians. E um pouquinho mais pra lá estão as dependências da parte social do Corinthians. Na zona leste de São Paulo. Exatamente perto daí que o Casagrande foi assaltado essa semana. Foi saindo de uma pizzaria, né? É, não. Perto do estádio do Corinthians, né? Sorte dele é que só levaram a grana, não levaram mais nada. Sacou aqui Ramon. Lá do direito ninguém, lá do esquerdo gente marcada, agora pode sair por aí. Na velocidade tenta o time do Corinthians, para tudo lá no Cássio. Vantagem, dominada. Gomes, mande a sua mensagem, a sua crítica, a sua informação para Sub20 Rede TV. Antes de tudo isso, a Robinha. Olho no lance, no desvio. Vai ganhar esse canteio aí, equipe azul. Bom dia, meu senhor. É evidente que nessa hora ele está acordando, deu aquela... Ah, esse pessoal, 10h16, hoje é sábado. De nada, aquela sacada naquele prédio. Ele não paga nada para ver o Sub20 do Corinthians. Levo a conselho àqueles que não tomaram vacina contra a gripe, que o façam, porque a minha, apesar de tudo, está encubada. Alguém no Twitter? Sim, Silvio. Participando aqui com a gente no arroba Sub20 Rede TV, o Vinícius Muniz, né? Ele de Jacupiranga, em São Paulo, né? Ele gostaria aqui de falar sobre a atuação do Camisa 10 do Santo André. De fato, começou bem o jogo, o Lucas Gomes. O Igor Caveira está com a gente aqui também. Ele está acompanhando o Corinthians direto da Fazendinha. O Rodrigo também está com a gente aqui. Infelizmente não colocou de onde está falando. Está ligado aqui com a gente. O Paulo Ribeiro também. E a Beliber, Beliber também está com a gente aqui, mas infelizmente não colocou de onde está teclando. Como é que ele está? Direto da Fazendinha? É, simplesmente mandou essa mensagem dizendo que está direto da Fazendinha. Deve estar com alguma televisãozinha portátil, alguma coisa. Veja de novo, chegadinha que merece um cartão amarelo do Ramon aí, hein? Chegadinha por trás, seu juiz. Não deixa a molecada folgada, não. Então, nesse estádio inaugurado em 1928, foi exatamente o palco das grandes apresentações do Corinthians até 1940, quando se realizou o último jogo no dia 18 de agosto. Arruma a casa ali, no Santo André, o zagueiro Caio. No dia 18 de agosto de 1940, o Palmeiras foi até a Fazendinha e perdeu para o Corinthians por 2 a 0. Foi a última apresentação do Corinthians oficialmente aí. Palmeiras e Corinthians, depois de 40, começaram a jogar no Pacaembu. Daí, Morumbi, é sete e tal, campeonato. Vamos, irmão. Vamos tocando. Quase 19 minutos. Bruno Prado gosta do espetáculo? Alguma coisa, alguma ressalva? O Corinthians, ele naturalmente fica mais com a bola, mas praticamente não criou nada, né? O Santo André consegue marcar muito bem o Corinthians. Santo André joga recuado, joga com praticamente todos os seus jogadores no seu campo de defesa, tenta contra-atacar, tem dificuldade também, mas eu esperava um pouco mais do Corinthians, né? O Corinthians tem a bola, mas tem pouca movimentação, tem pouca opção para o jogador que taca a bola para dar sequência à jogada. Por enquanto, não é um jogo bom do Corinthians, não. Pelos números do Santo André, na realidade não chega a ser um jogo bom para o Corinthians que joga em casa. Aí você fala assim, bom, a Silvia está vazia, não tem uma alma, só o banheiro químico? Não. É que o sol bate daquele lado de lá, então a macacada costuma ficar na sombra aqui, onde estão as câmeras da Rede TV. Lá vem mais um escanteio, olho no lance, olha a chance da equipe do Santo André, arrumando tudo lá dentro da cozinha, não conseguindo a defesa do Corinthians. Aí o França, meteu o bico nela a Leonardo, vamos ver se o Corinthians consegue descer com velocidade aqui, com o centroavante José Paulo. Então, no meio da caneta ali, ninguém veio para ajudar, pronto, já está de novo a bola com o time azul, quando tinha um negro embaixo da saia aqui, e a assinalação do assistente João Edson de Andrade. Aí estão os espectadores do Parque São Jorge. Do outro lado, as tias, as irmãs, as marias chuteiras, todas ali desfilando, vendo a molecada, o futebol do futuro. Boa jogada do Iã, hein? Ninguém de azul. Balardinho. O nego tem uma piruga na cabeça ali, né? Lucão abriu. Fernando. De novo recolhido no seu campo de defesa, o time azul de Santo André, para a saída em velocidade do Corinthians aí, com o lateral PC. Caiu, caiu, demais, não foi nada. Ele acabou marcando uma falta do ataque. Ou ele marcou o pênalti? Marcou o pênalti. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor da minha netinha, o cara cai sozinho. O nego escorregou no cordão da chuteira e caiu. Foi nada, foi nada. O árbitro marca o pênalti. Olha, de novo, aí, para mim, absolutamente nada. Para mim também, não aconteceu nada no lance. Para a imagem, não precisa falar mais nada. Alô! Absolutamente nada. Olha que vergonha, olha. O cara pisou no cordão da chuteira e caiu. Onde é que está o cidadão? Cidadão estava na penha e marcou o pênalti de lá. Bom, vai para a cobrança aí. Lá, Lardinha. Olho no lance. Está vendo? Está vendo como é que Deus castiga? Está vendo como é que Deus castiga? Está vendo como é que Deus castiga? Bela defesa do Guilherme, hein? Coronel Marinho tem que olhar essa molecada que eles põem para pintar aí, pô. Não pode. E você sabe, Silvio, que o árbitro é categoria 2, né? Na federação tem algumas categorias ali, né? E ele está perto ali, né? Está a dois níveis da principal categoria, né? Espera aí, pô. É por isso que a arbitragem brasileira está a sadaga. Nego derrapa, cai e ele marca apenas. Vai andar, meu. Mas Deus castiga. Olha lá a defesa, hein? Belíssima defesa do Guilherme. Quando chegamos quase à marca de 24, tudo como começou no estádio Alfredo Schurin. Que teve a sua iluminação inaugurada em 1961. Quer dizer, foi inaugurado em 1928. Olha quanto tempo, hein? 1961 foi inaugurado os famosos holofotes. Eu vi muito o jogo. Olha de novo, ó. Que vergonha apitar um pênalti desse, hein? Que vergonha tomar. Já tomaram conta dele. Olha lá, olha lá. Categoria 2. Mas que categoria? Ele não tem categoria nenhuma, velho. Olha, conversa demais. Conversa muito. Fala muito! Acabou dando o cartão aí. Amarelou, Silvio. É, amarelou para o PC aí. Os caras têm que apitar. Ô, coronel Marinho. O negócio é o seguinte, coronel. Na minha época de escola, quando a gente estava assim, como esse negro aí dentro do ovo ainda, mandavam a gente apitar na penitenciária. Sim. Não é sacanagem, não. Penitenciária tem um campeonato duríssimo. E lá íamos nós. Para a penitenciária. É até o Rodrigues. É aquela cambada daquela época lá. Todo mundo para apitar, para depois aprender. Agora, como nós saímos de lá, não sei. Nós já entramos. Aí, para sair depois, é outra história. Não foi uma boa experiência? Não. Evidente. E lá, o seguinte. Silvio? Ao vivo. Só confirmando, o cartão amarelo foi dado ao jogador camisa 3, Baladinho, ao zagueiro. Não foi para o PC, número 6, não? Não, não. Foi o camisa 3. Eu confirmei agora aqui com a arbitragem. Foi o camisa 3. Então, vamos apagar aqui o 6. E colocamos 3. Tenta arrumar a casa do Santo André, ali o Amaral, esse número 5. Um tiro de meta para o time do ABC. Então, você vê, na penitenciária, tá, por essa entrada aí, tá certo. Por essa entrada aí. A penitenciária não tem. Não, não. O pau come. A gente toma banho frio. Pois é. Né? E aí vem, não faz as besteiras que esse cara fez agora aí. Marinho, manda os negros para a penitenciária, Marinho. Amanhã, 10 da manhã, acompanhe Atlético, Sorocaba e São Paulo ao vivo. 10 da manhã, pelo grupo 6. Pelo grupo 5. Esse é o Ian, esse número 11 aí. Hoje é a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, antes do início da Copa das Confederações. E aí? E o pessoal do Twitter? O pessoal do Twitter tá aqui com a gente, né? O Rafa Santos tá aqui conosco, teclando, dizendo que tá gostando desse camisa 10 da equipe do Santo André. De fato, ele se apresenta bem pro jogo. O Vilmar de Freitas também tá com a gente aqui. Ele é de São José do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo. Tá falando que é a terra do Rundinélio, o deus da raça, da torcida do Flamengo. O Pedro Malong tá aqui conosco também. Pra quais jogadores vão ter oportunidade de subir para o profissional este ano? Vamos ter que aguardar o técnico Tite aí, né? Se colocar a respeito. O Agnaldo Pereira tá com a gente aqui. Ele é do Alto Piquiri, no Paraná. Mandando um abraço pra você, Silvio Especial. O Léo Oliveira também tá com a gente aqui. Ele é... Ele não colocou... Rio Grande do... Tá em Rio Grande. Tá certo. Rio Grande no Rio Grande do Sul. Muito bom. Muito obrigado àqueles que se dão ao trabalho de mandar as suas mensagens através do nosso Twitter. Continue mandando, informando, dizendo que você está conosco. Porque amanhã tem mais. Chegamos quase a 28. Ninguém é de ninguém no Parque São Jorge. Então, naquela, como eu dizia pra vocês, que, inaugurado em 1928, com o terreno comprado em 1926 pelo Alfredo Schurin, com a iluminação em 61, na inauguração dos refletores do Alfredo Schurin, o Corinthians meteu sete cocos no Flamengo. Sete a dois para o Corinthians inaugurando os refletores do estádio Alfredo Schurin. Rede TV, sempre em rede com você. Itaipava, a cerveja cem por cento. Parece que houve alguma coisa, um pouquinho mais. Olha cá. O que que houve, João? Não, não. Aqui o banco todo do Santo André tá dando risada foi pelo seguinte, antes da gente falar do jogador, o juiz Edson Reis Pavani Jr correu aqui, conversou com o quarto árbitro, ele tá até agora, inclusive, alongando Robson Vasconcelos Oliveira, porque ele disse o seguinte, pode aquecer, pode aquecer, no segundo tempo quem apita é você. E voltou lá mancando pro centro do gramado, Silvio Luiz. Acho bom mesmo, olha lá. Acho bom porque você não sabe apitar, bonitão. Para aí. O quarto árbitro é Robson Vasconcelos. Esse aí, ó, esse aí vai ser o juiz do segundo tempo porque o outro distendeu. Graças a Deus. Antes que ele faça mais alguma besteira aí no jogo. Será que ele não tá trabalhando com o celular no ouvido não, em ouvido que a gente tá falando aqui, né? Será que não? A mulher dele não falou. Edson, você fez uma besteira aí, se não foi pênalti, o pessoal da TV falou que você fez besteira, Edson. Mas é impressionante que gostam de marcar pênalti aqui, nossa senhora, aqui no Brasil tudo é pênalti, com raras exceções, mas normalmente qualquer coisa é pênalti. Impressionante. Até trupicão. Comerça de escanteio para o Santo André através do número 10 que é o Gomes. Olha como ela foi e olha como é que ela veio. Subida ali no meio do Fernando. Aí já, vai aquecendo, meu filho, para não fazer besteira, viu? Vai alongando, vai alongando. Para bater, se quiser, de canhota, não dá. Agora não, agora. Bom, olho no lance. Mandou um traquezinho ali de fora da área que acaba assustando o goleiro Caique. Mas é fato que o Corinthians não conseguiu ser melhor que o Santo André em nenhum momento. Pode até ter tido mais posse de bola, mas pouco criou. Santo André assusta em um ou outro contra-ataque como esse, uma boa finalização. Não vai dar. Já aos 30 minutos. Vai trocar. Que bom, hein? Que sorte, hein? Que ótimo. Vai, meu filho, vai para casa que você está com o olho de peixe, unha encravada, calo. depois daquele pênalti, acho que você está dando uma de migué, viu? É, meu Deus. Não vai chorar, não, porque dias melhores virão. Olha aí, ó. Olha o que você fez. Pega o cartão, vermelho. Tem amarelo? Não, não tem amarelo. Tem apito? Tem apito. É, cara. Essa é a nossa vida. Isso. É. Fala com ele aí, João. Perguntei o que houve. Foi a única... O que aconteceu, Edson? Panturrilha. Panturrilha? Não aguento. Estou aguentando. Não estou aguentando correr, cara. Obrigado aí, Silvio. Palavras do Edson Reis Pavani Jr. É, ele dançou tanto ontem, não, não. Panturrilha. Agora o árbitro... Viu aqui agora... O massagista aqui do Santo André, dando uma forcinha aqui para o árbitro. É, coitadinho, ó. Isso é castigo, viu, bonitão? Isso é castigo. Aquele negócio que você fez, né? Silvio, deixa eu aproveitar aqui. Dá licença, Edson. Aquele pênalti lá, você estava próximo do lance? Foi pênalti ali, sem dúvida? Olha, infelizmente eu não posso dar informações técnicas sobre o jogo. Mas uma vez que foi marcado o pênalti, porque eu estava bem próximo, bem colocado, foi a decisão que eu tive na hora. Tá certo. Obrigado ao Edson Reis Pavani Jr. Silvio. Tá bom, Edson, vai. Faz de conta aqui. Tá bom. O Nego apita um pênalti que não é. Ponturrilho do Nego vai para o espaço. Tá mal a coisa, hein? É melhor ficar ali mesmo. Não, não. Procura um terreiro diferente aí, cidadão. Você tá batendo o tambor do lado errado. Porque o Pai de Santos não tá muito católico com você, não. Bom, e com 32 minutos. Aquilo que o Bruno falou. Não achou até agora o Corinthians o jogo, né? O Corinthians tá mal na partida. O Santo André tá melhor que a equipe do Corinthians. Marca melhor. Tem uma saída de jogo interessante com esse camisa 10. O Lucas Gomes, né? Tá se apresentando bem. O Oito Wellington também é outro jogador que tá se apresentando bem, principalmente pelo lado direito. O Santo André tem até alguma chance perigosa, né? Teve até alguma chance perigosa, mas não concluiu bem a gol. Tá marcada uma falta. Quando pretendia entrar na cozinha. Vem por trás ali a falta cometida pela defesa do Santo André. Uma falta perigosa. Em cima do capitão do time do Corinthians, o Lucão. Já tá marcado ali os 9 metros e 15, mais ou menos. Lucão é o 2, o 4 de azul é o Leonardo. O 3 do Corinthians é o Malardinho, que perdeu o pênalti. E vai lá, quer bater a foto, hein? Olha lá, marcado um biomo na frente do Guilherme, que é o goleiro do Santo André. Cuidado com essa trave, não encosta. Desse jeito não há trave não, hein, bonitão? Bom, vamos ver. Ensaiaram durante a semana inteira. O Lucão é o 2. Olho no lance. Na rebarba tentou pegar João Paulo. É... 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 É do Corinthians! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. E o José Paulo. Micanhota 9 é dele. Quando eram jogados redondos, 34, no primeiro tempo, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Santo André. Agora, Corinthians 1, Santo André 0. Você, João Paulo, o que é que você viu que o José Paulo fez? Ele cortou bonito, Silvio Luiz mandou pra rede e marca o segundo gol dele no Campeonato Paulista Sub-20, Silvio. É uma boa jogada dentro da área, né, conseguiu achar espaço num local que é difícil, né, que tem pouco espaço pra você trabalhar, dar o corte, bater no gol. Belo gol do José Paulo num jogo em que o Corinthians não vem bem. O Corinthians não era melhor que o Santo André. Muita dificuldade pra criar alguma coisa, sofrendo com os contra-ataques. Mas vamos ver se com o gol o Corinthians melhora um pouco, se o Corinthians consegue impor mais o seu ritmo ao jogo, criar mais oportunidades, que até aqui o jogo estava muito complicado pro Corinthians. É uma jogada absolutamente individual, né, do José Paulo, que é um jogador realmente que se apresentou bem já nas duas partidas que tivemos a oportunidade de transmitir aqui pela tela da RedeTV. Veja como ele se desloca e acha o espaço dentro da grande área. O José Paulo, ao lado do jogador, por exemplo, o Lucas Douglas, são os dois destaques dessa equipe do Corinthians. Nesses dois primeiros jogos, o Lucas, um pouco canhado hoje, o José Paulo, na primeira que teve, fez. Horário de São Paulo, dez e trinta e cinco. Esse dez e dez de azul aí, o Gomes não é bobo não, hein? O estádio Alfredo Schurin, cognominado a Fazendinha, foi palco também das partidas de futebol dos jogos pan-americanos disputados em São Paulo em 1963. O banco de reserva do Corinthians, aquecendo ali, claro, Silvio, que não é o banco de reserva, o banco não se aquece, Silvio. Que mania de pô, vocês são loucos. Os meninos que fazem parte do banco de reserva do Corinthians estão se aquecendo. O banco se aquecer, é onde você viu isso aí? Perfeito, agora está perfeito. Está perfeito. Mas, é o que dizem. O pessoal do Twitter continua nos ajudando aí? Continua, continua aqui com a gente, como por exemplo o Zizo Alves, ele é fã do jogador Falcão, aquele do futsal, né? E como o Falcão faz aniversário hoje, ele manda um parabéns aí para o Falcão que faz trinta e seis anos hoje. O Pedro Malong está com a gente aqui, ele também está gostando do camisa dez da equipe do Santo André. O Gi Agostinelli, ele é de Osasco, Giovanni, de Osasco, ele já tinha visto tudo, menos juiz abandonar o jogo no intervalo. É raro mesmo, né, Silvio? Mas acontece, não é normal, mas acontece. O Dario Alves de Lima também está com a gente aqui, mandou um abraço para você. O Agnaldo Pereira também, não concorda com a penalidade, ninguém concordou, viu, Agnaldo? O Paulo Ribeiro também está com a gente aqui, ele é de Pará de Minas, em Minas Gerais. Inclusive eu já miguelei uma vez como juiz. Lembra o jogo? Oh, foi lá, foi longe. Já contei essa história aí, me mandaram para tão longe que eu miguelei na metade do segundo tempo. Já avisei, me manda para longe que eu vou miguelar. E miguelei. Nossa, tem árbitro chinelinho também? Não, falei, o cara só me mandava longe, pô. Toda semana, 300 quilômetros, 300 quilômetros. Falei, oh, para aí, pô. Avisei o Escofa, falei, foi o Escofa, falei, se esse cara me mandar acima de 100 quilômetros, vou miguelar, hein. Falei, vou miguelar. E miguelei. Andradina. Olha no lance. É... É do centro, é de... Confira comigo no reflê. Foi, 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 foi. E ele, Gomes. A 10 é dele. Quando eram jogados 39 minutos no primeiro tempo, na Fazendinha, ela foi lá. Balançou um capim no fundo do gol do Corinthians, agora um a um. E você, João Paulo? O que é que só você viu? Uma alegria geral aqui no banco do Santo André, finalmente saiu, saiu, Silvio Luiz, o primeiro gol do Santo André no campeonato paulista sub-20. E aí é justo pelo que acontece no jogo, né, Santo André conseguiu marcar bem o Corinthians, vamos ver aí. Quase o segundo gol do José Paulo. Santo André marcando bem o Corinthians, perigoso nos contra-ataques, injusto inclusive o gol do Lucas Gomes, né, que vem fazendo uma boa partida, já foi destacado pelo Capela. É um jogador que realmente tem chamado a atenção no Santo André, um a um tá mais dentro do que aconteceu no jogo até aqui. É, o Lucas Gomes de fato fez a diferença, Silvio, em relação à equipe do Santo André, juntamente com o Camisa 8, né. O Wellington são dois jogadores realmente que estão sendo os motores da equipe do ABC, né. O Wellington tá caindo pelo lado direito e o Lucas Gomes sempre fazendo uma diagonal, né, pelo setor de meia direita da equipe do Santo André. Pra mim o resultado agora tá mais justo, o Santo André não merecia perder nessa primeira etapa. Então, vocês viram ali na cobrança do escanteio, vai sair o cartão aí. A cobrança do escanteio, quem bate o escanteio, bate curto, vem alguém ali pra tocar a segunda vez na bola. É o que o Corinthians tá fazendo na cobrança dos escanteios. É o Calil que toma esse cartão? Urra, meu! É o Wallach. O Wallach. Chegou bem o Wallach ali, hein. Chegou, ninguém tá com vontade mesmo, hein. Escanteio serido pelo Balardinho. Então, dizia eu que o estádio Alfero Schurig foi palco dos Jogos Pan-Americanos no futebol em 1963. Ela foi! Ela foi! Com a goleira. Fizeram foto no... No Kaique, tá marcada, é favorável à equipe do Corinthians. Vamos dar uma passada aí no pessoal do Twitter? Vamos sim, Silvio. Nossa famosa caixa postal. O Júnior Silva tá com a gente aqui, participando aqui conosco no arroba sub-20 rede TV. O Gilvan Oliveira pergunta por que o Leandro não está jogando. Daqui a pouco a gente vai tentar descolar essa informação pra você, Gilvan. O Bruno Estradioto também tá com a gente aqui. O Tite deveria dar mais chance pros garotos. O Tite costuma dar, pelo menos no banco de reservas aí. Alguns garotos já sentaram. O Paulinho, por exemplo, atacando o Corinthians, que não está hoje, já sentou no banco de reservas. O próprio Oliveira também. O Júnior Silva tá com a gente aqui. Ele tá em trombetas no Pará e tá gostando do jogo. O Bruno Lacerda com a gente, participando no arroba sub-20 rede TV. Faça como eles, mande a sua mensagem. A sua informação e nos ajude a fazer esta transmissão aqui pela Rede TV. Um garoto que o Tite tem levado bastante pro banco é o Léo, né? Que nem tem participado do Paulista Sub-20, talvez até por isso. Foi um dos grandes destaques do time na Copa São Paulo do ano passado e deste ano. E realmente é muito bom jogador, um meio atacante. Descantei pro Corinthians bater do lado dele lá, olha lá, ao vivo. Só respondendo ao capela, o Leandro não tá jogando porque tá machucado, uma lesão no joelho. Conversei agora com o técnico Emerson Ávila. Ele disse que o departamento médico prevê ainda mais uma semana pra ele se recuperar. Respondendo então ao Gilvan. Tá respondido. Amanhã, dez da manhã, você acompanha mais uma partida do Sub-20. Atlético Sorocaba de São Paulo, da Manchester Paulista. O jogo será na cidade de Sorocaba. Aonde já esteve por aquelas plagas. É, o São Paulo já esteve lá. Já esteve lá, o São Paulo esteve lá. E goleou. E goleou, realmente. Contra o São Bento. Amanhã pega o Atlético, que é o outro time da cidade. O Atlético é o time do Nilson César, né? Me parece que é o narrador da Jovem Paraná. É, o Nilson é São Bento. São Bento não é Atlético. São Bento que subiu da Série A3 para a Série A2. E o Atlético jogou a Série A1 e permaneceu. O Atlético é o time do Reverendo Mundo, falecido Reverendo Mundo. Sim. Mas não faz milagres. Me parece que não. Já fez um milagre. Olha aí, calma moçada. Chega mais devagar aí, Amara. Que isso? Coisa. Tá mal a coisa, Edson. Não, não é por nada, não. Que dia é hoje? Um diazinho sem vergonha. Você dá um perdo que não é. Aí a panturrida estoura. Vamos com um minuto de acréscimo. É, no Corinthians a bola. Quando ele já havia saído pela linha de fundo. E a saída. Primeiro tempo bom? Primeiro tempo como é que é? Eu esperava mais do Corinthians, né? Mas tem que ressaltar a boa atuação do time do Santo André. Marcando bem perigoso nos contra-ataques. Esse garoto que fez o gol e taca a bola de novo. O Lucas Gomes se destacou bastante. No Corinthians, um time com pouca mobilidade ofensiva, né? O Corinthians, ele teve posse de bola, mas praticamente não criou. Joga também num 4-2-3-1. Os três meias muito estáticos, cada um no seu setor, com pouca movimentação. Então, o Corinthians teve muita dificuldade para criar. Primeiro tempo razoável, Silvio. A equipe do Corinthians poderia ter produzido mais, até pelos dois jogos que a gente teve a oportunidade de mostrar. Aqui, mesmo na derrota diante do Santos, foi uma equipe muito mais ligada na partida do que temos hoje. A equipe do Santo André, a gente tem que destacar a marcação, né? O poder de comprometimento que tem esses jogadores uns com os outros. Essa imagem é clara, por exemplo. A gente percebe todos ocupando praticamente ali, tentando não deixar o Corinthians ter espaço vazio, né? E o camisa 10, Lucas Gomes, fez a diferença para o time de Santo André. Boa mobilidade, se movimenta pelos lados do campo, aparece bem como opção no centro do gramado. Jogador que a gente tem que observar ao longo aí, para ver se confirma ao longo do Campeonato Paulista. Ô, João, qual é a idade do juiz que abandonou o jogo aí? Quantos anos ele tem? É moço, né? Imaginam quando ele chegar na místia. Termina a primeira etapa. Um para o Corinthians, um para a equipe do Santo André. Muito bem. Agora são 11 horas e um minuto. Voltamos lá ao Parque São Jorge com o nosso João Paulo. Santo André vai mudar, Silvio Luiz. Vai sair o camisa 8, o Ellington. E vai entrar o camisa 17, Lucas Cavalcante. Lucas é atacante e o Ellington é meia. Perguntei ao técnico do Santo André se ele tinha lesionado o Ellington. Ele disse não, opção minha mesmo. Resolvi colocar mais um atacante nesse segundo tempo. Estamos fazendo aqui uma conta aqui. Tem mais Lucas. São cinco. No jogo tem cinco Lucas. O número 3 do Corinthians, que eu já tirei o Lucas, deixei só o Dallardinho. É o número 3. O Lucão, que deve ser Lucas também, é o número 2 do Corinthians. O 7 do Corinthians é Lucas Douglas. O 10 do Santo André é Lucas Gomes. Vocês já imaginam se a gente... Quem mais? E agora entrou o Lucas Cavalcante. E agora entrou o Lucas Cavalcante. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 Lucas no jogo. Vamos ver, beleza? É, Lucas é o nome da moda. E no Corinthians muda quem? Vai entrar, vai entrar, já entrou, né? O camisa 18, o João Pedro. Ele é atacante. Opa, passou aqui, passou aqui o árbitro gritando aqui de dor ainda. Entrou o João Pedro, número 18, atacante, no lugar do Ian. E entrou também o número 16, no lugar do Lucas Douglas. O número 16 é o Luiz Roberto, que é volante, no lugar do Lucas Douglas, que é meia. Bom, pelo menos tiraram o Lucas aí, diga. Se me permitir aqui, eu queria uma dúvida que surgiu aqui. Se esse árbitro agora que tá pitando se machucar, como é que faz? É cancelado o jogo? Não. Não, não é cancelado o jogo, não. O assistente 1, ele vai pra partida. Tá certo aqui. Então tá bom, obrigado, viu? Ele disse aqui, Silvio Luiz, que no mínimo uns 40 dias pra ele poder se recuperar, que a dor tá muito forte. Que ótimo, sensacional. Fica 50, que é melhor. E volta pitando direito. Bom, com as modificações, tanto do técnico Emerson Ávila, como do Alain Dotti, o que que acontece aí? Bom, no Corinthians entrou o João Pedro, atacante, né? E muitas vezes jogador de área, né? Vamos ver qual vai ser o posicionamento, se ele vai jogar como centroavante ou vai jogar mais pelo lado do campo. Jogador com passagem, inclusive, pelo Palmeiras. E o outro que entra é o Luiz Roberto, jogador de meio campo. Fica um pouquinho mais em relação ao Lucas Douglas, que saiu, né? Um jogador um pouco mais defensivo, um pouco mais de marcação. Mas o Corinthians precisa se acertar. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo. Precisa ter o domínio do jogo. Ter a bola no pé de tal ritmo e impor o seu jogo. Coisa que ele não conseguiu fazer na primeira etapa. Bom, pra você que chegou agora, bom dia. Dormiu bem? Balançou muito o esqueleto hoje? Na balada? Ótimo. Você tá assistindo na RedeTV? Sub-20. Corinthians e Santo André. O Corinthians é o time de branco. E o outro, claro, é o Santo André. Se você não sabe, está um a um o jogo. O Corinthians fez um gol aos 33, através do Zé Paulo, do centroavante. E aos 39 minutos, o número 10, o Gomes, empatou para a equipe do Santo André. Ok? Muito bom. Essa imagem que você está vendo aí é do campo do Corinthians. A famosa fazendinha. Estádio Alfredo Schurin. Nesse estádio Alfredo Schurin, desde a sua inauguração. Em 1928, o jogo contra o América do Rio, 2x2. Com 2 mil pessoas. Até o encerramento das atividades do Corinthians aí como profissional. Em 1940, contra o Palmeiras, quando ele ganhou por 2x0. Foram 469 jogos. 347 vitórias, 60 empates, 62 derrotas. 1.321 gols a favor e 480 gols. Informação é o nosso esporte. E nas mudanças feitas no intervalo, Corinthians, preenholar. Ó, pênalti. Agora marca o pênalti. Claro. Lógico. Aí, esse foi. Esse foi. Ó, ele tira a bola do Gomes. Esse não tinha a menor dúvida de que foi. Alguém duvida que foi ou não? Não, para mim, pênalti. Pênalti. Agora o cartão para o PC, né? Que passou por trás ali do jogador do Santo André. Tocou o pé dele e derrubou. Vai para a cobrança do pênalti. O centroavante, João Henrique. O goleiro do Corinthians é Kaique. Ah, vai ele, hein? O goleiro do lance. É do centro, é do centro. Cira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele, João Henrique, é nome dele. Quando eram jogados três minutos no segundo tempo na Fazendinha, ela foi lá de novo balançar o capim no fundo do gol do Corinthians. Agora, Santo André, dois, Corinthians, um. Você, João Paulo. O que é que só você viu? Três pulos aqui, festejando bastante o gol. E ele disse para a gente, vocês deram sorte. Está aí o segundo gol, hein, professor? Verdade, né? Fizemos um bom primeiro tempo. Segundo agora, conseguimos a substituição fazer efeito. E falei, vocês são o pé quente. Você cobrou que não tinha feito o gol. Fizemos dois aí. Está aí, Silvio. E a virada do Santo André. Claro, agora é só início de segundo tempo, né? Acabaram de acontecer algumas mudanças. O Corinthians preenche um pouquinho mais o meio campo, adiantando o Calil, jogando ao lado do Luiz Roberto, junto com o Aleph, né? Coloca três jogadores mesmo no meio para tentar, quem sabe, ter o controle do jogo. Mas, no primeiro tempo, Santo André foi melhor. E no segundo tempo, na primeira bola que encaixou o pênalti, faz dois a um. Pelo jogo, é merecido. Pelo jogo, é merecido. As mudanças que o técnico Emerson Águila fez na volta do intervalo foram no sentido, como o Bruno pontuou, de encher o setor de meio campo. Mas a gente percebeu logo no comecinho dessa segunda etapa que o Lucas Gomes teve total liberdade, o camisa 10 do Santo André, no meio campo, para achar o jogador melhor colocado para sofrer a penalidade. O Corinthians tem que observar e não deixar o espaço, né? Porque esse 10 do Santo André realmente encontra sempre uma possibilidade por ali. Aliás, a bola que esse número 10 meteu para chegar, você viu como é que é a bola que ele enfiou? Exatamente. Se puder repetir, vamos repetir aí o passe que deu o Gomes, que foi observado aí, não só por nós, mas também pelo pessoal do Twitter. Olha a bola que ele meteu, ó. É, sem dúvida, o grande destaque individual da partida, né? Um garoto de boa movimentação, bom toque de bola, se apresenta o tempo inteiro, não é um 10 parado, né? Isso aí não existe mais. O tempo inteiro pega na bola e participou do jogo. É, a gente percebe pelo replay, ele levanta a cabeça, ele procura o jogador da equipe do Santo André e se a intenção do Ávila foi preencher o setor de meio campo, tem que chamar a atenção da rapaziada, porque ele está encontrando espaço. Dois para o Santo André e o técnico Alandotti. Pessoal do Twitter chegando no segundo tempo, vamos dar uma olhadinha quem é que está nos prestigiando na nossa caixa postal. Arroba Sub20 Rede TV, se ouviu o Vicente Tucilo, ele está conosco aqui, ele é de Garça, no interior de São Paulo, está gostando muito da sua narração aí, acompanhando a transmissão. Obrigado, hein? Exatamente. O Valdir Aragão também está com a gente, pedindo para o Corinthians acordar. Acorda, molecada, diz aqui o Valdir Aragão. O Marcelo Belotti também está com a gente aqui, ele está em Santo André, curtindo a vitória parcial agora da equipe do Ramalhão. O Lucas Feijão também está com a gente aqui, ele infelizmente não colocou de onde está teclando. Deixa eu ver se a bola na casa do Santo André, pode ir. E o Cristiano Silva também está conosco aqui, vamos ver se ele coloca. Não, ele está fazendo que o Corinthians está fazendo uma escola, também lá no CT do Parco Ecológico, e está dizendo que se o atleta não der certo, vai ter um outro caminho pela vida. Seria interessante mesmo que isso virasse política, né, Silvio? É. Sem política, política, virasse política, sem política. Levantamento feito aí pelo capitão do Corinthians, o Lucão. Não tem ninguém da Transamérica acompanhando a gente, hein? Nem Savoia, ninguém hoje, hein? Ainda ninguém se manifestou, não. Que coisa incrível. Savoia, Carmona, Éder, Maciel, ninguém, hein? Eles costumam prestigiar a gente aqui, sábado e domingo de manhã, mas... Acho que está todo mundo dormindo aí, não é? Sexta-feira, sabe como é que é, né? Sexta-feira... Sexta-feira, Giripoca canta. Ô, João! Falta, falta aí do Amaral. 11 e 11. Amanhã, 10 da manhã, Atlético Sorocaba e São Paulo. Ao vivo. Silvio, o técnico Alan Dotti sabe da importância desse resultado? Que agora ele chega aqui bem próximo à linha do gramado e começa a gritar atenção para todos os jogadores, porque ele quer manter essa vitória e esse resultado que é importante para afastar ali da vice-lanterna, né? O Santo André só está à frente do Juventus. É uma vitória sobre o Corinthians. Na casa do Corinthians, é realmente para dar moral para o time. Silvio, o Lucas Gomes é natural de Osasco. Ah, é osasquense? É, osasquense aqui, está no Santo André e tem apenas 19 anos o garoto aí do Santo André. Como é que foi parar em Santo André e não ficou lá no Osasco? Falha de quem no Osasco? Esse moleque aí, ó. O Lucas Gomes, que realmente foi o destaque, está sendo o destaque. Quando aparece mais um cartão amarelo para o jogo, nós já temos três cartões amarelos. Dessa vez, ele para o Cavalcante. E com a vitória do Santo André, por enquanto, Santo André sobe para quatro pontos e passa a dividir o quarto lugar com o São Vicente. O Corinthians cai para a penúltima colocação do grupo com três pontos. Ah, o Tite não deve estar gostando nada, nada do que ele está vendo aí. Hoje a portuguesa joga às seis e meia da tarde, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Quinta, isso. Quinta rodada contra a portuguesa no Pacaibu. Falar em portuguesa, quem é técnico na portuguesa que mandaram o Pimenta embora? O que é que aconteceu? Acho que por enquanto continua lá o Coronel, né? Não, o Pimenta ainda está lá. Mandaram embora? Não, ainda não. Ainda não. Ele disse que ele tinha sido mandado embora por declarações esquisitas feitas depois do empate com o Internacional. Então está lá o Pimenta. Ótimo. Teve um zum, zum, zum lá no dia seguinte, mas não se confirmou nada. Passa feito ali pelo Wallach. Enfim, me tira de bola do Fernando. Calma, calma, professor. Professor, professor, calma, professor. Calma. Descanteio mais uma vez para o Corinthians, mais uma vez, Fernando. Você ouviu o desvio aí no Amaral? E olha como é que o Corinthians está apertando o Santander, está todo recolhido no campo de defesa. Isso aí é muito mal. O Elias ficou de mandar um e-mail. O Elias não mandou nenhum Twitter aí, não? Ainda não. Só fala também o Elias, viu? Tocou com o braço, bola boa para fazer. Olho no lance. Minha Nossa Senhora! Eu acho que houve um toque ali. Então, se der para repetir de novo, essa última descida do Santo André, me pareceu França. Não, essa aí não. Quando a bola está na linha intermediária, jogador de Santo André, o Corinthians abriu um buquerão aí, abriu, arreganhou toda a janela aí. Ah, sim. O Corinthians está se mandando para o campo de ataque, campo de defesa da equipe do Santo André. Agora, essa entrada do 17, Lucas Cavalcante, quando você vê aí o replay... Agora, quer ver? Ah, não. Foi no peito, né? Foi no peito. Foi no peito. O Cavalcante controlou no peito. E a chance perdida aí pelo lateral Ramon. Diga aí. O 17, o Lucas Cavalcante, está dando uma mão danada para o 10, Lucas Gomes. Ele aparece pelo lado direito, aparece pelo lado esquerdo, agora no lance anterior, no lado esquerdo, sempre como opção. Aí eu vou perguntar ao Bruno, quando o jogador se destaca... Espera aí, deixa eu ver essa decisão do Corinthians. Olha no lance de novo, o goleiro Guilherme. Opa, é pênalti de novo. É pênalti de novo. Para mim foi. Foi? Olha, sem o replay, para mim foi também. Também, por enquanto, sem ver a repetição, deu a impressão de pênalti. Achei de novo o lance certo. Olha lá. Foi, perdeu totalmente o tempo da bola ali o Ramon. Chegou atrasado e atropelou o jogador do Corinthians. Bem marcado. Amarelado o Ramon. Ramon toma cartão amarelo, segundo cartão para o Santo André. E vai para a cobrança ali, o Alaf. O Alaf. O Alaf vai. Um pouquinho para frente da marca dos 11 metros. Tá lá ele. É direito, hein? Olha no lance. É... Do Corinthians. Oh, vira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele, o Alaf e a 5 é dele. Quando eram jogados redondos, 12 minutos do segundo tempo do Parque São Jorge. Ele foi lá de novo balançar o capim no fundo do gol do Santo André. Agora, Santo André, 2 Corinthians, 2 você, João. O que é que só você viu? Durou pouco tempo, Silvio Luiz, a alegria do Santo André. Tudo igual o segundo gol do Corinthians e o segundo gol do Alaf. No campeonato paulista sub-20. É, a cobrança de pênalti. Pênalti que aconteceu. Empato Corinthians, né? Ainda o Corinthians no segundo tempo não consegue jogar bem. As alterações foram feitas no intervalo pelo Emerson Ávila. Até que não surtiram muito efeito. E vinha dando espaço para os contra-ataques do Santo André. Que tinha vantagem no placar e espaço para jogar. Vamos ver se o Corinthians consegue finalmente se acertar no jogo. Até aqui, desde o início. É um Corinthians bem abaixo do que apresentou nas duas primeiras rodadas. Mesmo na derrota contra o Santos. É um time que não consegue ter o domínio do jogo. Não consegue impor o seu ritmo e dar espaços ao adversário. Esse é o gol que o Corinthians tem que tirar muito proveito. Porque a jogar pelo comecinho dessa segunda etapa. O Santo André não merecia tomar esse gol, não. O Santo André é um time consciente das suas limitações. Sabe que enfrenta um adversário fora de casa. E tem que jogar no contra-ataque. E joga no contra-ataque. Aproveitando a habilidade do 10. O camisa 10, Lucas Gomes. Mas a alteração feita pelo treinador da equipe do Santo André. Surtiu algum efeito. Se 17, Lucas Cavalcante está ajudando não só na marcação, como na armação. Agora, o Claudine Oliveira. Técnico sub-20 do Santos. Quem é que está no lugar dele no sub-20, então? Eu não sei. Vou dar uma olhada aqui. Vou pesquisar. Eu não sei quem assumiu, por enquanto, o sub-20 do Santos, não. É impressionante esse campeonato brasileiro com quatro rodadas. Quatro técnicos demitidos. A média é boa. Digamos que é um por rodada, né? E promete muito mais. O Silas já foi embora, mas já arrumou emprego. O Flamengo e o Jorginho já perdeu emprego. O técnico da Ponte Preta já perdeu emprego. E tem nego balançando aí, hein? Tem nego balançando. Ali pela Zona Oeste. Isso, lá pela Zona Oeste. Por ali. E na verdade também não existe nada, não existe planejamento algum no futebol brasileiro. Não existe convicção das suas ideias, né? E também transferência de responsabilidade, né? É mais fácil. Você transferir, joga no treinador, troca, aí põe outro. Se for mal, você troca de novo. E assim vai, né? E não existe uma convicção, não. Eu acredito nesse trabalho, acredito no que eu estou fazendo e vamos seguir. Os resultados ruins acontecem. Eu acredito no que a gente está fazendo. Isso não existe. Bom, já um bom exemplo nesse caso aí já foi dado quando o Tite quase caiu do Corintas e o Andrés conseguiu mantê-lo no cargo e deu no que deu. Quer dizer, acreditou no trabalho e o trabalho frutificou até o título mundial. Então é a questão de você acreditar naquilo que você está fazendo. Não é um resultado errado, não é um bafo da torcida, né? Que vai mexer com a cabeça do dirigente. Esqueci de falar no caso do Muricy também. Que foi o Silas, Muricy, Jorginho e o Guto. Quatro técnicos em quatro rodadas. Bola é boa para chegar e fazer. Vamos olhar, ganhou, clareou, vai bater. Mas não chuta em cima dele, meu. O Luiz Roberto é o 16. Esse que está aberto aqui no Brasil é o Fernando. Quem veio de trás para receber o autor do segundo gol de pênalti, o Alaph. Que nome esquisito esse tal de Alaph, hein? Luiz Roberto. Aí o Lucão. Quando já vamos para 17. Amanhã, 10 da manhã, você acompanha Atlético, Sorocaba e São Paulo. Savoy está acompanhando, sim. Você pediu, mas se manifestou. Savoy está acompanhando, porque ele tem um moleque que joga bola. Se não me engano, é Lucas também o filho dele. Acho que é Lucas, sem o S. É Lucas. Então ele está acompanhando. O Lucas deve estar vendo como é que é. Savoy não é de acordar cedo não, acompanhando. Ele gosta de uma manguaça que eu vou ter que cortar uma coisa. Também o nego está gordo que eu vou ter que cortar. Parece um boi. Tão gordo que ele está. Na chegada ali, no cavalcante, que por sinal, no meu modo de ver, botar um pouquinho de óleo na casa desse Santo André, hein? Estou falando a respeito do 17 de azul. Esse aí, ó. Óleo no sentido de esquentar. Está ele aí no detalhe, senhor. Acha o quê? Que ele melhorou ou piorou? Ele está sendo opção sempre, né? A entrada dele deu uma opção de passe ali para o camisa 10 Lucas Gomes, que no primeiro tempo não tinha, né? E ele... O Santo André não tinha. E acredito que a entrada dele deu uma nova história para o time do Santo André. Principalmente no contra-ataque. Aí o cara me telefona aqui e fala, mas, pô, você... Você realmente, Silvio, é uma enciclopédia. Mas por quê? O que você falou do Parque São Jorge, realmente, eu não sabia que você era um cara tão inteligente. Foi bonitão. Cheguei aqui, abri um tal de Wikipédia. Dava tudo lá. Que o De Maria fez o primeiro gol aí aos 29 segundos na inauguração do jogo com o América em 22 de julho de 28. Quantos jogos? 469 jogos. O Corinthians disputou. Tudo isso é só entrar no Wikipédia. Clica lá. Estádio Alfredo Schurig. Está tudo lá. Não sou nenhuma... Não sou nenhum... Extraterrestre. Vamos aproveitar, então. Rede TV. Sempre Rede com você. Itaipava. A cerveja 100%. Está paga a conta. Está gostando do jogo, Bruno? Você sabe, só no Twitter aí, né? Estou tentando achar quem é o técnico agora do sub-20 do Santos, enquanto o Claudinei está no principal, né? Estou tentando buscar esta informação. E o do jogo, o Santo André consegue ainda contra-atacar com perigo, né? Realmente o Lucas Cavalcante entrou bem, um jogador que se movimenta e dá opção para receber o passe, né? Não adianta você ter bom passe se você não tiver opção para passar. Você tem que ter sempre dois, três jogadores posicionados em boa condição para receber essa bola. Isso você consegue com movimentação. Mas a gente vê nesse momento o Santo André sem nenhum jogador de referência na frente, buscando o contra-ataque. Isso agora é bem claro. Coríntios com a bola, Santo André marcando e esperando uma bola para roubar e sair em velocidade. Será que alguém, o pessoal do Twitter, não manda para a gente a informação de quem é o técnico da sub-20 do Santos com a saída do Claudinei para a equipe de cima? Já já eles estão andando aí. Quer fazer uma aposta comigo? Ah, certeza. Vai ver. Ó, 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 ó. Uh! Tiraram o pão da boca do Guilherme ali, hein? E foi exatamente o Leandro, o Leonardo, o número quatro. Ó, mais um pouquinho ele metia contra o Patrimônio ali. Tá muito calor aí, João? Viu, viu? Agora tá uma temperatura agradável. Faz um tempo gostoso. Agora a gente tá de casaco, mas tá uma temperatura agradável. Não tá muito quente e também não está muito frio. Eu perguntei porque o jogador do Santo André viu ali dentro da toalha que está ao lado do pau direito do gol do Guilherme. Dá uma garafinha d'água lá, dá uma bicada lá. Por isso, mas é verdade que ele tá correndo também, né? Meteu a bola no cão ali, a presença mais uma vez do Leonardo. O Santo André se vira como pode, ó. O Jean, esse número sete. Uma coisa que eu encontrei aqui no site oficial do Santos, né? É que o auxiliar do Claudinei no Sub-20 é o Pepinho, filho do Pepe, do José Macia. O Pepe. Talvez seja ele. Não tenho informação se é ele, mas na comissão técnica aqui que consta no site do Santos, da equipe Sub-20, o Pepinho é auxiliar técnico. O Pepinho, filho do José Macia. Não o Pepinho, filho do doutor Giuseppe. O rapaz que toma conta da vida do gladiador. Vai meter a bola de novo ali feita pelo Gomes. E parece que depois dos dois a dois a coisa ficou male-male. Balançando pra lá, balançando pra cá, né? Ficou, ficou. O Santo André tá consciente de que ele tá jogando por uma bola, né? Ou seja, espera uma oportunidade pra tentar fazer o terceiro gol e por isso se defende. O Corinthians se lançou, as alterações do... O quê? As alterações do Emerson Ávila projetaram o Corinthians em direção ao campo de defesa da equipe do Santo André, mas também deixaram um vazio ali. Um vazio que o Lucas Gomes teve a oportunidade de enfiar aquela bola, mas ele tá... claramente o Santo André espera uma saída de contra-ataque. Trabalha a saída do João Guilherme, que é o centroavante da equipe do Santo André. Fez a falta por trás, aí fez por trás, o que é uma porra? Você mete o braço nas costas do cara, derruba o cara e não quer que apite, pô. Para com isso. Vamos chegando aí a marca de 24, 11 horas e 26 minutos de um sábado ensolarado, neste outono brasileiro, que termina no dia 21 deste mês. O inverno vai chegar. Não esqueça de vacinar as suas crianças contra a poliomielite. importantíssimo. O governo já tá distribuindo aí as vacinas. Tá vendo? É brincadeira, hein? É bronca isso aí. Isso é bronca. Ih, Cacilda, dá uma olhada, ó. Quase que o Nego derrubou o caldeirão de feijão ali na entrada da cozinha, ó. Mas sabe o que tá acontecendo aí? O Santo André adiantou pra Dedéu a marcação. Adiantou, joga no campo do Corinthians. Um jogo de três pênaltis, dois convertidos, de um desperdiçado com a defesa do goleiro Guilherme do Santo André. Pênalti batido pelo Balardim, número três do Corinthians. É, professor. Com calma. Ô, João, o árbitro contra o Nido já foi embora ou tá por aí? Não, Silvio, tá aqui ao nosso lado, inclusive tá de pé agora. Melhorou um pouco? Um pouquinho. Tô com bastante dor ainda, mas a recuperação não é tão rápida assim. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Mas pelo menos tá conseguindo ficar de pé. Aquela hora ali você tava sentado. É, mas o pé de apoio é o pé esquerdo, é o que não tá machucado. O pé direito, a perna direita, ela tá repousando aqui pra não forçar a panturrilha. Lesão na panturrilha, no mínimo 40 dias. Previsão dele mesmo, Silvio Luiz, do Edson Pavani Jr. Sorte dele. Ele tem que ficar aí, substituindo o quarto árbitro, que foi pro jogo. Não porque alguém tem que levantar a placa aí. A não ser que peça pro massagista fazer isso daí, mas não pode, né? Aproveita e manda a sua mensagem para arroba sub20redetv. E o pessoal tá continuando, colaborando sempre conosco de todos os pontos do país. Por exemplo, quem? Por exemplo, o Wesley Costa, Silvio, que tá conosco aqui. Ele tá gostando do lateral do Corinthians. Deve ser o lateral direito, o Lucão, né? Ele não faz menção aqui, mas o Lucão tá aparecendo bastante no jogo, né? É o capitão. É, o Paulo Chacal tá com a gente aqui. Ele é de Gurupi, no Tocantins. Está conosco aqui. E o torcedor do Corinthians é fanático. Ele é de Tocantins? É, de Gurupi. Você já esteve lá? Em Tocantins, não. Olha, eu estive lá uma vez, Tocantins, tem um negócio muito peculiar. O quê? O famoso capim dourado. Você conhece isso daí? Não, o que é o capim dourado? Capim dourado é um capim dourado. O que o nome fala. É comida, o que é? Não, pra você fazer artesanato. Você faz bolsa de capim dourado, sapato de capim dourado. Faz tudo de capim dourado. Portanto, pra você quiser, agora é dia dos namorados. Você procure capim dourado e dê um artesanato feito em Tocantins de capim dourado. Muito bem. Tá aí, pro nosso amigo Paulo Chacal, que fala de Gurupi. Lucas Feijão tá aqui conosco, né? Tá ligado. Ele é do Ceará, mas está teclando de Santos. No interior, no litoral de São Paulo. É visitar a família. Exatamente. O Luan Lima tá com a gente aqui. Ele é de Irecê, na Bahia. E adivinha que ele tá torcendo, claro, pro Santo André. Porque provavelmente ele não deve gostar do Corinthians. O Célio Espíndola tá com a gente aqui também. Diz que o Corinthians, na estreia do Sub-15, meteu 7x0 no Singapura. Muito bem. Legal, Célio. O Matheus tá com a gente aqui. Ele é de Nova Fisosa, na Bahia. E tá dizendo que esse camisa 10 tem futuro. Do Santo André. E a falta é perigosa, é contra a equipe. Vai mudar. Vem aí o número 18. Entre o camisa... Vem o Guedes. Exatamente, Cibu Luiz. Camisa Guedes, atacante. Camisa 18. E também tá mudando o Corinthians. Vai entrar o camisa 17. Que é o Abner, no lugar do Fernando. Camisa 10, meia. Abner, é o nome do jogador do Corinthians. Abner. Tá uma coisa tímida o Corinthians. Tem cada nome esquisito também. Olha lá a falta. O número 6 que tá de costas pra você. Ô, gripinha baraba. É o PC. Ó. Jogada treinada. Olho no lance. Foi embora. Então, sai o número 10, Fernando. Entrou o número 17, Abner. No equipe do Corinthians. Sai o número 11, França. Que se chama França. E entrou o Guedes, número 18. O Abner já participou de outras partidas nesse campeonato. É um jogador de mais chegada à frente, né? Mais um meio atacante jogador pra se aproximar da área, pra finalizar. E pra se aproximar da referência que continua sendo o José Paulo. Por enquanto a gente vê ele aberto pelo lado direito, né? O Corinthians que joga com três jogadores se aproximando da referência, né? O Corinthians vai com o Turo pra cima nesses 15 minutos, mais ou menos. Um pouco mais que restam pro final do jogo. E vai dar espaço pro contra-ataque do Santo André. Até por isso acredito que o Guedes que entrou não conhece o jogador. Mas acredito que seja um jogador de mais velocidade. Mas o que nós estamos notando já é que o time do Santo André está começando a fazer cera. É, está querendo diminuir o ritmo do jogo, né? E como o Bruno falou, esse 17 Abner é um jogador de velocidade. O fato deve abrir o Corinthians ainda mais. Ao vivo. Diga aí, João. Os jogadores reservas tinham chamado a atenção. Falaram, você já viu a tatuagem do França, camisa 11? Vamos mostrar aqui rapidinho. Olha que coisa invocada, Silvio Luiz. Uma coroa aqui e o número 11. É um brasão de família? O que é isso aí? Foi, é um número, né? Que eu gosto de jogar. E tive a ideia de fazer uma coroa aí. Acho que ficou bacana. É o rei do Santo André? Não, mas eu quero ser o rei, né? Do futebol. Tá certo. Obrigado, França. Boa sorte aí. Silvio? É, o molecado tem sempre uma esperança. Claro, todos nós temos que sonhar com sempre um sonho maior na vida. Não dá pra ficar acomodado, não. É, o Santo André não dá espaço com o Corinthians a tocar a bola. Bem armado ali atrás a defesa da equipe do Ramalhão. Foi falta. E em cima do Luiz Gustavo. Chegou com o... Mais com o braço do que com o próprio ombro nas costas do jogador do Corinthians. É, alguém arrisca alguma coisa aí? Olha o Lucão de novo, ó. Recuperação ali atrás do... O Aralhão. Esse é o João Henrique. João Guilherme, o número nove. Amaralhão é o número cinco. E tudo em dois. E veja aqui que hoje completa sete anos da morte do Fiore Gilhote. Narrador esportivo do rádio, um dos maiores aí. Um dos maiores. Um dos maiores nomes da história do rádio. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no finalzinho da carreira dele. Eu também. Sete anos hoje da morte do Fiore. Aparecei as cortinas do espetáculo. Com sina brasileira, carinhosamente, boa tarde. Esse era o nosso... Balão subindo, balão descendo. Fiore Gilhote. Sete anos? Sete anos. Nossa, como passa o tempo. Aí o capitão do Santo André ali atrás, o Caio. Lateral para a equipe do Santo André. Determina o assistente número dois. Maurício Reder. É, professor. Hoje tá meio complicada a coisa, hein? Tá meio complicada a coisa hoje pro Corinthians. Silvio. Sim. O Matheus Betinho, vou dar o crédito aqui, ele é filho do Betinho, ex-jogador do Palmeiras, jogador da década de 90, e ele disse que ele jogou contra o Santos na última quarta-feira e o treinador que estava no banco era o Pepinho. Portanto, aqui a gente pede, é impressionante como a rapaziada atende. Portanto, o Pepinho, filho do José Macia, atualmente, deixa eu ver essa jogada aí, limpou, clareou, não chegou. Filho do Pepe, o canhão da vila. O Pepe tem mais de 200 gols pelo Santos, não tem não? Sim, é o segundo maior artilheiro da história, como ele mesmo brinca pra ele o maior artilheiro da história do Santos, que o Pelé não vale, né? Tem mais de 400. Mais de 400? São 490 e alguns quebrados. Os negros, ele tem uma porrada no pé que eu vou contar uma coisa, vai você. Helicóptero? Sim. Deve ser o Ronaldo Gordo que foi ver as suas obras lá no Taqueirão. Ou você acha que ele anda de metrô? Ao vivo, João. Vocês estavam falando do José Macia, o Pepe, o canhão da vila, uma vez eu conversei com ele, por curiosidade, ele disse que deve muito ao Corinthians. Eu falei, Pepe, por que você deve muito ao Corinthians? Ele falou, porque depois de uma vitória, uma goleada que a gente deu no Corinthians, eu me enchi de coragem, porque ele é muito tímido, e conheci a minha mulher. Estou casado até hoje, então eu era muito tímido, não conseguia conversar com ela. Consegui depois de uma goleada e de um gol que eu fiz em cima do Corinthians. Esse foi o Pepe. É, e o Pepe fez 750 jogos, pelo Santos marcou 405 gols. Pela seleção brasileira, 40 jogos, 22 gols. Aqui é o seguinte, o Jatradiano, informação é o nosso esporte. E foi treinador também, com dois títulos marcantes da carreira dele como treinador, Inter de Limeira, Paulista de 86, contra Palmeiras, no Morumbi, e foi o treinador campeão brasileiro com o São Paulo, também em 86, numa final, aquela final em Campinas, contra o Guarani, nos pênaltis, que o Careca fez o gol de empate na prorrogação, no finalzinho, nos pênaltis, o São Paulo venceu. Quem que saiu aí? Saiu camisa 10, Lucas Gomes, meia, bem elogiado. E pelo Capela, e o Bruno Prado, entrou o Camisa 16, Guilherme Carré, ele é meia, Silvio Luiz. É, eu acho que essa mudança aí do Alain, é o meu modo de ver, já vou dizer, não sou dono na verdade, ele vai trancar e vai querer aguentar esse, porque tirar esse número 10 aí, que era exatamente meio cérebro do time, ele vai, deve trancar lá atrás. Mas eu estou certo ou não? Ah, eu concordo com você, Silvio, já era uma tendência do Santo André nesse segundo tempo, deve-se reforçar, né, o 10 aí. Quando a gente vê essa metida de bola que deu origem a um pênalti, né, que originou o segundo gol da equipe do Santo André, e ele no detalhe, pra mim, o destaque individual do jogo. Ah, sem dúvida, o grande jogador em campo, né, foi o jogador que chamou atenção, né. É óbvio, né, o futebol é um jogo coletivo, se bem que aqui, muitas vezes, as pessoas gostam de individualizar, né, quando perde, põe a culpa em um cara só, e quando ganha, é o cara só que ganha, mas é um jogo coletivo, óbvio. E o, mas a gente, nos jogos, principalmente assim, de garotos, costuma observar individualmente um ou outro jogador, e o Lucas Gomes foi o que chamou atenção. Foi o único que teve uma atuação um pouco mais destacada, acima da média, em relação aos outros que estiveram em campo. É uma falta que favorece a equipe do Corinthians, preocupação, evidentemente, do goleiro Guilherme, ela foi, no desvio da barreira, um escanteio para o time do Parque São Jorge. E sobre o Pepe, aí no Únimo, o último trabalho que eu lembro dele como treinador, que ganhou um destaque maior, foi com a portuguesa Santista, que foi semifinalista do Paulista em 2003, perdeu para o São Paulo na semifinal. Agora começa o desespero no banco, e evidente, no desespero sempre, o pessoal, sempre manda o pessoal tomar conta com o baralho. Cuidado com o baralho, cuidado com o baralho, porque num jogo, se você tem uma carta escondida na manga, ninguém percebe o baralho. O baralho tem 52 cartas, são 4 naipes, vai até 10 numeral, depois Valente também errei. Eu não jogo o baralho, mas sou obrigado a ouvir o pessoal dizer cuidado com o baralho, cuidado com o baralho. Fazer o quê, né? Lucão! Boa bola enfiada ali na duração. Ih, olha lá, falaram no baralho de novo, olha lá. É o desespero do Alain Dotti. É, ele está literalmente marcando o Cusseis, o Cássio, né? Ele estava chamando a atenção. Tá, bronca ali até porque o Corinthians está chegando, apertando, ele conseguiu o que ele não tinha conseguido até agora, dois gols no campeonato. Jogando com o Corinthians na casa e no Corinthians empatando. Olha aí, quer ver? Olha lá, ó. Um, de novo, quase derruba a nossa câmera ali atrás do gol. Tá desesperado o técnico do Santo André. Silvio, se eu bem entendi o que ele está querendo dizer, é que está chamando o Corinthians, né? Para o campo de ataque, campo de defesa do Santo André. E isso está acontecendo, até pelas alterações. E o Corinthians é muito forte pelo lado direito com a entrada do Abner, né? Abner é o jogador que está caindo e está fazendo companhia para o dois no cão. Mas, 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 diga aí, João. Oi, Silvio, desculpe. Não é que nesses últimos dois minutos ele pronunciou mais de 20 vezes o nome do Cássio, esse camisa acesa. O Cássio até veio aqui, ficou meio chateado. Mas o técnico, o Alan, está bravo com o Cássio, pedindo marcação e pedindo para ele entrar por dentro. É, esse último lance o Corinthians fez no setor do Cássio, né? Talvez por isso tenha recebido a bronca do Alan, do treinador. O Abner entrou aberto por aquele lado e cria dificuldades para o lateral esquerdo do Santo André. Ele está tentando acertar o posicionamento do Cássio. É, mas a tendência da molecada é essa, 2x2. Olha, ele está falando de novo com o Cássio aí, olha. Chamando a atenção dele, porque a marcação dele lá atrás está errada, olha lá. Então, vamos ver agora se com essas instruções aí o Cássio Menor. Ele está explicando o porquê, que a culpa também não é só dele. Eu, Marco, depois que eu vou, entendeu como é que é? História da de alguém lá. E se o Santo André não vier, vai tomar já já um contra-moquim foi aí. Vamos para 39 minutos. Tem que aguentar aí 5 minutos. É que o goleiro, o Guilherme, começou a fazer cera a 30 segundos do primeiro tempo. Amanhã, 10 da manhã, Atlético Sorocaba em São Paulo para a Sub-20. Aos 40 minutos, fecharemos a nossa caixa postal. Hoje tem um churrasco na casa do Baltinho. E ninguém é de fero. Se sobrar comida hoje, a gente continua amanhã. Estica. Estica, estica. É, porque ele é exagerado, hein? No meio de uma picanha, ele já leva 5. São 10 pessoas, só 5 picanhas para quê? 6 quilos de amigua. Não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso. É exagerado. Muito exagerado. Olha no lance. Uh, de novo o Santo André. Bom, fechemos a nossa caixa postal. Muito bem, Silvio. Vamos fechar aqui com o Murilo, que ele é de Jaú. Murilo do Cabeção? Não, é o Murilo do interior de São Paulo, de Jaú. O Fábio Roberto, que está aqui com a gente. Gostando do camisa número 5 do Santo André. O Amaral também fez um jogo muito interessante. O Danilo Alves também está com a gente aqui. Ele é de Jericó, na Paraíba. Ô, louco. É, sempre ligado na Rede TV aqui. O Wagner Novaes também está conosco, de Santo André. E diz que, claro, que está torcendo para o time do Ramalhão. Me diga uma coisa. Ih, vai estar aí o cartão ali, quer ver? Está com o cartãozinho na mão. Se é para o número 6, tem que mandar embora o tal de PC. Porque o PC fez o pênalti e tomou o cartão amarelo. Para quem foi esse cartão aí, João? Número 18, para o Guedes, atacante. Ah, bom. Então está bem. Como quem estava na parada ali era o PC, eu já me adiantei aqui, mas não. E o Elias não mandou no Twitter. Olha, não pintou aqui na timeline não, viu, Silvio? Minha mãe vai cobrar para mim, eu vou dizer para ele que eu... Bom, obrigado a você, meu amigo da Rede TV, que mandou a sua mensagem através do nosso Twitter, arroba, sub-20, Rede TV. Eu sei que você está digitando, dá trabalho e tal, mas é uma satisfação quando a gente recebe, claro, mensagens de tanta gente, de tantos lugares diferentes. O número 7 no chão é o Jean. Se chamar a maca porque parece que o moleque não vai aguentar. Amanhã, 10 da manhã, você acompanha Atlético Sorocaba em São Paulo, ao vivo de Sorocaba. Estaremos na companhia de Bruno Prado. E o Biancone. Biancone e Luiz Serrano Cera. Que nos faz companhia todos os dias, às 11h30 da manhã, juntamente com o Joarim Soares e a nossa Priscila, dentro do Bola Dividida. Que, aliás, eu convido vocês, é diferente, é inteligente e é jornalístico. O nosso Bola Dividida. Vamos, porque só para ver a Priscila, vale a pena você nos dar o prestígio da sua audiência a partir das 11h da manhã. Pronto. Falta para a equipe do Santo André, vai para a cobrança, o Guedes. Foi direta. Daqui a pouquinho, o Robson Vasconcelos, que é o juiz do jogo, vai dizer quanto de acréscimo vamos ter a esta segunda etapa. Gostou do jogo, Bruno? Foi um jogo alegre, divertido. Deu para tirar alguma lição desse jogo? Melhorou no segundo tempo, um jogo em que o Santo André me surpreendeu, não tinha feito nenhum jogo do Santo André. Tinha como referência apenas a campanha do time na competição, que era muito ruim. Como número, nos números ainda continua sendo, o time não venceu, vamos ver o Corinthians. Acabou não dando nada. O time ainda não venceu, mas fez uma boa partida, encarou bem o Corinthians, foi melhor na maior parte do tempo, marcou bem, tem alternativa de saída, que às vezes não adianta você ficar todo atrás, se livrar da bola, que a bola volta para o adversário e você toma pressão. Santo André não tomou pressão, conseguiu sair jogando, tem um camisa 10, o Lucas Gomes, que se destacou bastante, time de bom toque, gostei bastante. O Corinthians abaixo do que a gente viu nas outras duas partidas. Olha, essa é uma jogada treinada, que nós queríamos ter mostrado no primeiro tempo. Vem o lateral diretor, o lateral esquerdo, junto do cobrador de escanteio, só dá um toquinho nela e segue o jogo. E você, gostou do jogo, Capelo? Gostei, principalmente no segundo tempo, porque o Corinthians melhorou muito no segundo tempo, as alterações promovidas pelo Ávila foram boas, as alterações surtiram efeito, quando a gente vê, jogada treinada, o Lucão ali, lançando a bola em direção à grande área. A equipe do Corinthians melhorou muito na segunda etapa. E o Santo André apresentou alguns bons valores. É claro que temos que ver, com o decorrer da competição, se vão ou não confirmar, mas o 10, Lucas Gomes, realmente chamou a atenção. O 5, Amaral, também foi um jogador que despertou a atenção aqui. Muito bem, 2 a 2, 4 minutos. Ao vivo, João, diga. 4 minutos, Silvio. É, 4 minutos, vocês viram aí, o Robson faz o sinal de 4. Vamos, portanto, a 49, 49 é mais um pouquinho. No fundo, mais um pouquinho de sofrimento para o time do Alandote. O Santo André, se quiser manter bem que tocar... Não, filho, não isso. Tá ruim a coisa, nego. Segura a criança aí. Segura o neném aí. Vai tocando, vai gastando tempo. Como diria o meu querido amigo Mário Sérgio Pontes de Paiva. Goste do jogo. Tem que tocar a bola, curtinho, fazer. Aí a bosta de bola é do Corinthians, olha. Sem falta aí, segura. Esse é o Gomes. Melhor figura do jogo... Não tem a pressa para bater o lateral. Você vê de novo, olha. Olha o passe que ele deu, olha. A categoria com que ele bateu na bola, não é o passe que ele deu. E a visão, não é, Silvio? Ele foi consciente ali, não teve nada... Parte de dentro do pé, cabeça erguida, no buraco certo. Falar no buraco certo, a Argentina empatou ontem com a Colômbia em Buenos Aires 0x0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Você tem outros resultados aí, Bruno? Por acaso? Outros resultados da eliminatória sul-americana. Lembrando aqui, de cabeça, o Peru venceu o Equador 1x0. Venezuela empatou com a Bolívia. Empatou 0x0. Hum... Ó, tá bom. Diga aí. O jogo foi na paz. E tivemos outro também Paraguai 1, Chile 2. Nem em Assunção. Paraguai 1... Chile 2. Um dos gols do Eduardo Vargas, jogador do Grêmio. Paraguai finalmente ganhou uma, hein? Perdeu. Perdeu em casa. Paraguai 1... Chile 2. Ah, peraí. O meu raciocínio é o seguinte. O Paraguai tão pertinho da gente aqui. Poderia disputar a Copa do Mundo. Se concentrar até no Paraguai. Né? Dependendo da sede. Exatamente. Se ele cai numa sede de bola, por exemplo, do Rio Grande do Sul, me lembro que uma vez o Brasil disputou uma Copa América concentrando em Foz do Iguaçu. Sim, jogava em Cidade Leste. Então, uma pena que o time do Paraguai tenha, a seleção do Paraguai tenha, está num estado tão decadente. Tá em último lugar na eliminatória. Não vai conseguir a vaga. O Paraguai disputou as últimas quatro Copas, 98, 2002, 2006, 2010. Mas, dessas quatro, só em 2006 ele não passou da primeira fase. Então. E você vê a Venezuela com uma remodelação total na sua história, política e esportiva, também com chance grande de entrar entre os quatro. Nesse momento, os quatro primeiros são a Argentina, Colômbia, Equador e Chile. A Venezuela está melhorando muito, né, no futebol. A gente viu aí, recentemente, na Copa Libertadores de América, o sufoco que o Fluminense teve para pegar o Caracas, né? O Paraguai, até a Copa América de 2011, na qual foi vice-campeão, tinha como treinador o Gerardo Martino, hoje técnico do News Old Boys, semifinalista da Libertadores. Ele saiu após a Copa América, assumiu o Arce, ex-lateral do Palmeiras, que só tinha dirigido um clube na carreira. Foi muito mal. E agora está o Gerardo Peluso, que é um treinador mais experiente, só que não melhorou muito, não. La Camisa Vino Tinto, como dizem os torcedores venezuelanos. La Selección Vino Tinto. Sacrificado ali pelo Ramon. E olha que o Santo André resolveu partir quando não dá mais tempo. Não há tempo para mais nada, termina Santo André 2, Corinthians 2.